Música Para termos a herança no seu reino de esplendor Glória a Deus, Glória a Deus Olha o que você acha aqui mesmo aí Por favor, sai de sua frente Olha, tem um conceito que não vem aqui Você achou diferente aqui Somos sábio, maravilhoso É o Senhor dentro de reis dos reis O homem é valente, até que o saco na mão Não brinca até aí O homem é valente É prazer andar com Cristo Descultar o seu amor Por bater a iniquidade E ao fim ser vencedor Esse mundo, Senhor, por nós morreu na dura cruz Para dar-nos vida, glória, um dia, eterna luz É só pra educação bonita É só pra educação bonita, é só pra educação bonita Jesus Cristo É só pra educação bonita Eu faço essa metafelinha, eu não vou pra chamar Eu vou pra passar tudo fazendo tudo na minha máquina Eu vou pra fazer tudo em tudo Eu vou pra fazer tudo na minha máquina As moradas sempre eternas desplandecem de luz É poderoso Mais outro papel já está em cima de mim É poderoso É poderoso É poderoso É poderoso É poderoso É poderoso Talvez eu venha jogar um estreme de gado aí Comecei a chover Não é melhor dar mais não Não é melhor dar mais e deixar dar mais aí não É esse estreme Eu trouxe ele não